Música Corne Vermelho representando a Academia Malaika Tim Arthur E o seu adversário do Córner Azul representando a Academia Malaika Tim Iuri Música Música Agora é boxe, Arthur versus Iuri O Arthur está todo escuro ali, as luvas, o seu uniforme E o Iuri está com as luvas azuis, está ali também com a camiseta azul E o bicho já está pegando já no meio ali do ringue E o Bicho já está pegando já no meio ali do ringueiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto